Olá, hoje nós vamos para o capítulo 37 de Êxodo. Nós estamos indo para o finalzinho do capítulo do livro de Êxodo e a gente tem visto como é bonito essa caminhada que a gente tem feito junto acompanhando o povo de Deus e como é bonita essa nossa caminhada aqui fazendo todos os dias um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, hein? Convido você a fazer comigo um capítulo, um aprofundamento e assim a gente vai ler a Bíblia toda. Você me pergunta, vai demorar? Vai. Mas o que importa é que todos os dias a gente vai se enchendo com a palavra de Deus e se alimentando com essa palavra, tá bom? Gente, vamos lá para o capítulo 37? Então, pega a Bíblia aí, a Bíblia na mão, vamos ler. Já vou explicar a vocês que esses últimos capítulos de Gênesis, eles são muito descritivos, sempre dando satisfação daquilo que Deus pediu. Deus pediu para construir a arca, então agora eles vão dar satisfação de como foi construído. Deus pediu para construir o santuário, então eles vão dar satisfação. Foi construído assim, assim. Então, são muito descritivos. Mas é importante ler, hein? Importante ler. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, vamos pedir que Ele possa nos trazer luzes para entender, compreender e para que a gente se alimente com essa palavra. Bíblia na mão? Isso. Vamos lá. Capítulo 37. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bezeleel fez a arca de madeira de Acácia. Seu comprimento era de dois côvados e meio de largura, de um côvado e meio de altura e um... De largura... Seu comprimento era de dois côvados e meio, sua largura de um côvado e meio e sua altura de um côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora, ao redor, uma bordadura de ouro. Fundiu para ela quatro argolas de ouro e pô-las nos seus quatro pés, duas de um lado e duas de outro. Fez varais de madeiras de Acácia, revestido de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de dois côvados e meio e a largura de um côvado e meio. Fez dois querubins de ouro, feitos de ouro batido nas duas extremidades da tampa, um de um lado e o outro de outro, de maneira que faziam corpo com as duas extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto e protegiam com elas a tampa para o qual tinham as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de Acácia, seu comprimento era de dois côvados, sua largura de um côvado e sua altura de um côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordadura de ouro. Cercou-a de uma orla de um palmo de largura com uma bordadura de ouro corrente em toda a sua volta. Fundiu para a mesa quatro argolas de ouro que fixou aos quatro ângulos de seus pés. Essas argolas colocadas à altura da orla eram destinadas a receber os varais que serviriam para transportar a mesa. Fez varais de madeiras de Acácia revestidos de ouro para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puros utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa. Os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessárias, as libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido com seu pé e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formavam todo com ele. Seis braços saíam de seus lados, três de um lado e três de outro. Em um braço havia três cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia três cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. E assim por diante para os seis braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia quatro cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os dois primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sobre os dois braços seguintes e um botão sobre os dois últimos. E assim era com os seis braços que saíam do candelabro. Esses botões e esses braços faziam corpo com o candelabro, formando ao todo uma só peça de ouro puro batido. Fez sete lâmpadas de ouro puro e fez de ouro puro as suas espivitadeiras e os seus cinzeiros. Empregou um talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira de acássia. Seu comprimento foi de um côvado e sua largura de um côvado. Era quadrado e tinha dois côvados de altura. Seus chifres faziam corpo com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres. E pôs uma bordadura de ouro ao redor. Fez para ele duas argolas de ouro que foram colocadas abaixo da bordadura, dos dois lados e serviam para receber os dois varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acássia revestido de ouro e fez também o óleo para unção santa e o perfume aromático, composto segundo a arte do perfumista. Você percebeu que aqui, volto a dizer para você, é uma satisfação que a própria Bíblia dá daquilo que foi pedido por Deus. Lá atrás eu tive a oportunidade de mostrar para você, quando Deus pediu a Moisés e quando Deus relata para Moisés, eu quero o altar assim, eu quero a arca assim, eu quero a mesa assim, eu quero o candelabro assim, eu fui mostrando para você tudo isso. Hoje, no capítulo 37, o que a Bíblia vem dizer? Olha, Bezelel, vem aqui comigo. Bezelel fez a arca de madeira de acássia, seu comprimento era de dois côvados e meio, sua largura de um côvado e meio, sua altura de um côvado e meio. Cobriu de ouro puro por dentro e lhe fez por fora, ao redor, uma bordadora de ouro. Ou seja, Bezelel, que era praticamente ali o artista, o artista que era dotado não só de engenhosidade e de habilidade, mas também de sabedoria e espiritualidade, ele executou aquilo que Deus havia pedido. exatamente nas medidas, exatamente como Deus havia pedido. Ou seja, a arca foi feita do jeito que Deus pediu. Esta arca de madeira de acássia, revestida de ouro, que tem as duas argolas, com os dois varões, a tampa, os querubins, foi exatamente executada como Deus pediu. Outra coisa que depois a gente vai ver aqui, a mesa, a mesa que você vai colocar os pães, as libações. Como é que fez a mesa? A mesa é daquele jeito, a mesa quadrada, com um palmo mais ou menos ali do lado da mesa, os utensílios para o momento das libações, tudo direitinho. e fez exatamente como Deus pediu. Mais o que que Deus, mais o que que vem aqui também? Olha que interessante, o candelabro, versículo 17, fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com pé e sua haste. Fez exatamente o candelabro como foi pedido. O candelabro com sete lugares para se colocar o óleo, com as flores de amendoeira, bordado como se fossem flores de amendoeira. E, além do candelabro, fez também com que houvesse óleo. Lembra que eu expliquei para vocês sobre o óleo, que era o óleo virgem, o óleo puro, que saía das olivas, das olivas? Então, fez também isso. Ou seja, fez exatamente como Deus havia pedido. Depois, no versículo 25, fez o altar dos perfumes de madeira de acaso. O que é o altar do perfume? O altar do perfume é o altar onde você coloca incenso, que fica em frente ao véu que recobre a arca. Olha que interessante. Aqui está o altar do perfume. O altar do perfume de frente do véu da arca, que era para se colocar o incenso. E, além do altar do perfume, também foi feito como Deus havia pedido. Os perfumes, os incensos que seriam colocados. Ou seja, fez exatamente como Deus havia pedido. No capítulo 37, vem nos trazer a certeza de que o que eles ouviram de Deus, eles realizaram, eles fizeram. Isso é muito bonito, porque a Bíblia, ela só não apresenta lá atrás o pedido, o desejo de Deus, mas como ela traz agora, nesse capítulo 37, que foi tudo feito conforme Deus havia pedido. Não é importante que a gente pense isso? O que Deus pede de nós, nós precisamos cumprir. O que Deus exige de nós, nós precisamos fazer. Mais do que isso, a gente precisa ter sensibilidade para perceber o que Deus está pedindo de nós. Mas como que eu percebo o que Deus pede de nós? O que Deus pede de mim? Eu preciso fazer silêncio. Eu preciso rezar. Eu preciso me colocar diante de Deus sem falar, sem ouvir o barulho do mundo e entender o que Deus pede de mim. Quando eu entender o que Deus pede de mim, fazer assim como aqueles que um dia receberam de Deus as prescrições, fizeram e apresentaram a Deus. Eis aqui, Senhor, tudo o que o Senhor pediu. E te cruce em domine, fuji de partes adversas, viti teleo de tribo iuda, radikis darbiti. Aleluia. e aí e aí e aí Obrigado.